Vamos falar sobre os tais kits alimentação prometidos para esta semana e que estão sendo entregues hoje. Já poderiam ter sido entregues ontem, mas segundo a informação da prefeitura, a empresa ganhadora de pleito lá que vai fornecer, teve algum atraso lá e depois resolveu tudo e restabeleceu as condições para entregar como de fato entregou ontem. E hoje está sendo feita a entrega para os interessados, ou seja, para as famílias desses alunos, dos estudantes da rede municipal de ensino, que requisitaram previamente os tais kits alimentação. E é sobre isso que eu vou falar agora com o secretário de Educação, Alexandre Martins de Freitas. Bom dia, Alexandre. Oi, Daércio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudades. A empresa conseguiu a tempo restabelecer as condições de entrega e dentro da quantidade esperada? Sim, conseguiu. Não dentro do prazo que nós esperávamos. Nós esperávamos isso no início da semana, mas depois que nós ameaçamos, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, viu, Daércio? Você me desculpa, mas a gente ameaçou multar a empresa, torná-la inidônea, e aí ela resolveu fazer a entrega dentro do prazo. Ela tinha combinado com a gente de fazer a entrega no começo da semana, e aí logo na segunda-feira, dia 21, ela pediu 10 dias úteis, úteis, pra poder fazer a entrega. Quando, na verdade, ela tinha assinado o contrato dia 17, e, portanto, ela tinha 10 dias pelo contrato, pelo edital, ela teria 10 dias corridos pra entregar, ou seja, até o próximo domingo, dia 27. Então, no momento em que a gente recusou o pedido pra extensão do prazo, e disse que se não trouxesse nós íamos multá-la, ela resolveu e arrumou todo o material pra entregar pra gente, tanto é que ela fez isso tudo ontem, todas as escolas, e como a gente já estava escaldado com essa situação, nós esperamos ela entregar em todas as escolas pra gente poder anunciar pros pais. E assim foi feito ontem à tarde, pra que hoje ele fosse até a escola do filho, onde o filho tá matriculado, e tivesse a retirada do kit de estocáveis, né, de gêneros alimentícios. Isso, então, está se dando, a entrega propriamente, está acontecendo hoje. Isso, exatamente. Hoje é a entrega. Se for necessário, e até gostaria que você me desse esse espaço pra poder explicar, Daers. Sim. Porque parece que surgiu uma certa dúvida de que nós colocamos sexta e sábado, e algumas unidades estão entregando hoje, na sexta-feira. Deixa eu esclarecer isso. A Prefeitura, a Secretaria de Educação, disponibilizou dois dias. Porque a gente sabe da dificuldade que, às vezes, as famílias têm pra fazer a retirada num único dia, né, da semana. Então, nós disponibilizamos dois dias. Nada impediu, nada impede, e eu acredito que os nossos ouvintes entenderão isso, Daers, nada impede que a unidade, dependendo do tamanho que ela tem, ela faça essa entrega com maior agilidade. Eu vou te dar um exemplo. O Lume, ali nas Acácias, né, ele tem oito famílias pra entregar o kit. Ou seja, será que a gente precisa da sexta e do sábado pra entregar oito kits? Então, as escolas, em contato, em contato direto com os pais e com os estudantes, aqueles que são maiores de idade, agendaram, fizeram o agendamento dessa entrega. Então, muitas escolas, hoje, hoje ainda, sexta-feira, vão conseguir entregar todos os kits, sem ter necessidade de abrir no sábado pra fazê-lo. Bem porque, Daércio, nós também temos uma outra preocupação, que é que esses kits permaneçam na escola no período noturno, de um dia pro outro. Então, se a gente puder agilizar e puder fazer, e por isso que eu peço também, aproveito essa oportunidade, pra falar pros pais, façam um esforço, hoje a escola vai ficar aberta, começou sete horas da manhã, não vai fechar pro horário do almoço, vai ficar até mais tarde, pra gente poder entregar a maior quantidade de kits possíveis ainda hoje. Pra que esses kits não precisem ficar dentro da escola, de um dia pra noite, ou seja, passar uma noite, e aí ser motivo pra roubo, enfim. Então, é só isso. Mas, se for necessário, nas unidades maiores, se for necessário ainda entregar no sábado, as equipes escolares estarão lá das oito ao meio-dia pra fazer essa entrega. Alexandre, bom dia, Adalberto. Nós percebemos aqui, eu recebi, de pais de alunos, da escola Adelino Bordinho, eles fizeram uma programação, mas porque nós estamos num período de pandemia, pra que não se aglomere todo mundo no mesmo horário. Dividiram aqui, manhã, tarde e noite. Isso vai acontecer normalmente? Isso vai, fizemos. Bem, por que, Adalberto? Nós temos o período noturno no Adelino Bordinho, né? Tem as classes do noturno. Então, por isso que o Adelino, não só pra poder entregar todas as cestas hoje, tentar entregar todas as cestas hoje, mas pra atender também os alunos do noturno. Em todas as escolas é mais ou menos dessa maneira, dividindo aí, período da manhã, tarde, acho que é só Adelino que tem noturno, né? Me corrija aí, Alexandre. Não, tem o Kaique também. Kaique. Isso, que tem a educação de jovens e adultos. Certo. E aquelas escolas que acharem necessário, né? A gente sempre deixa também, pra escola, pro gestor, pras equipes escolares, tomarem uma decisão, deliberarem internamente, localmente, porque cada uma delas tem as suas especificidades, né, Adalberto? Elas são capazes de fazer isso. E outra coisa, elas estão, as escolas, não vamos nos esquecer que as escolas estão diretamente em contato com os pais. Sim, sim. Todos os pais têm um canal de comunicação direto com a escola, não é nem com o diretor, com o diretor também, mas direto com o professor do filho dela, ou da filha dele. Entendeu? Sim, sim. Então, é só perguntar pro pai, que horas que eu posso ir? Eu tô enganado? Já fechou? Não fechou? Vai abrir amanhã? Fala com o professor, fala com o diretor da escola. Nós percebemos aí, devido à pandemia, muitos alunos estudando online, existe aí um grupo no WhatsApp, né, Alexandre? E através desse grupo, eu tô sentindo aí os professores de escola, entrando em contato com os pais, e passando essas informações, que já vinha acontecendo através de outras informações, a respeito das aulas que estavam acontecendo. Agora, nesse momento, com o kit merenda, foi mandado pros alunos, se o pai não conversou com o filho, converse com o filho, porque foi mandado através do WhatsApp um cronograma de entrega desses kits merendas aqui pros alunos do ensino municipal. É isso? Sim, isso, exatamente. E eu quero falar do hortifruti, nós não desistimos, não cancelamos, não. A cesta, o kit de hortifruti, nós estamos já negociando com o segundo colocado, viu, Daércio? E a gente vai entregar, vai tentar entregar na semana que vem. Eu não sei ainda qual é o dia, mas nós vamos fazer da mesma forma, nós avisamos. Mas nós já estamos entrando em contato, porque o primeiro colocado, ele veio, trouxe uma... gêneros que estavam estragados, por isso que nós não quisemos, nós não recebemos, nós fizemos a devolução e ele acabou desistindo. Nós vamos também, nele, aplicar multa, esse sim, esse vai receber multa e vai ser tornado inidôneo aqui em Matão. Para que ele não faça mais isso com a gente. Para que ele não faça com a gente, que ele não faça com ninguém também. Certo, certo. Não dá para a gente fazer um processo, é um processo longo, vocês veem desde fevereiro que nós estamos tentando fazer isso, tentando fazer essas compras, tentando entregar esses kits. Então, já é um processo longo. Então, não dá para, na última hora, aqueles que participaram desse processo voltarem atrás. Não dá. A gente tem que fazer um trabalho sério. A gente quer fazer um trabalho sério. gostaríamos muito de ter informado uma única data e ter cumprido com isso. Nesse primeiro momento, não deu certo. Nós esperamos que daqui para frente as coisas mudem de forma radical. Tá certo, Alexandre. Então, esse complemento do kit, numa nova data, vocês vão estar divulgando aí com as escolas para que chegue até o conhecimento dos pais e alunos. E se precisar também, nós estamos à disposição aqui no jornal para estar divulgando e colaborando também com a população. Tá bom, Alexandre? Tá bom, Adalberto. E nós agradecemos muito, muito mesmo, viu? E pedimos, então, encarecidamente para que os pais, aqueles que requisitaram, não vamos nos esquecer, foram aqueles que requisitaram, né? Nós tivemos oportunidade, fizemos isso por uma semana, para os pais poderem requisitar esse kit. Então, aqueles pais que requisitaram esse kit, que busquem a escola, hoje, baseado no cronograma que a escola enviou, para que faça a retirada do gênero. Muito obrigado, secretário. Tenha um bom dia. Obrigado, Daesh. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes aí, viu? Obrigado a você também.